Pois é, você continua ligado aí na programação da sua TV, Recó, Caxias, Canal 3, Sistema de Comunicação, Sinal Verde. Nós estamos aqui noite de domingo, em frente à Delegacia do Pontão Central, 1º Distrito, no centro das cidades. Nós estamos aqui para contar para vocês aí as principais ocorrências registradas nesse final de semana, principalmente no dia de hoje, na noite de hoje, domingo. Mas, nossa produção conversando com as polícias, civil e militar, até o momento tudo na maior tranquilidade. Nesse exato momento aqui, a viatura do 2º Batalhão, a FT, a Força Tática, está fazendo a condução de dois jovens, estavam fazendo pilotagem perigosa ali próximo, ali naquela rua que tem um clube chamado Vaca Tolada, na região da Fazendinha, eles estavam fazendo pilotagem perigosa lá, populares ligaram para o 190, na Polícia Militar, as viaturas foram lá, a Força Tática está fazendo a condução e a Triton já fez a condução da motocicleta, que eles estavam usando lá na hora, para o pátio do Sidetran e ele está sendo apresentado aqui para a delegada, ele está de plantão na noite desse domingo. Também nós vamos registrar que, por volta das 20 horas da noite desse domingo, a Polícia Civil aqui foi informada que aconteceu um acidente com vítima fatal lá na cidade de São João do Sote. Por lá, um cidadão aqui de Caxias, agora há pouco nós encontramos ali os familiares, na Praça Nacional de Nazaré, que estão esperando o corpo chegar. Kilsson esteve aqui na delegacia no começo da noite e se deslocou até o local, juntamente com o rabo e cão, para fazer o traslado do corpo, para fazer os exames de praxe e entregar para os familiares, para evidenciar aí o velório, depois o sepultamento. Segundo familiares que estiveram conosco agora há pouco ali na região da Praça da Igreja Nacional de Nazaré, disse que ele reside ali na, onde aquelas travessas de São José, na 13 dela. É uma pena, o cidadão sai daqui para São João do Sote, chega lá fazendo pilotagem. Segundo, nós conversamos com o motorista da ambulância lá de São João do Sote, que fez também a condução de uma outra ocasião, outro acidente também envolvendo motocicleta lá em São João do Sote, disse que ele ia pilotando, não viu uma vala aberta lá na rua, caiu e teve morte no local e o Kilsen está providenciando trazer o corpo. Agora, hoje pela manhã, domingo, você vai ver as imagens aí, o Gilson Rangel vai mostrar, a polícia foi acionada que tinha um corpo desovado ali no riacho do Ouro, Ouro Velho ali, corpo de um jovem, estava por lá, com perfurações a bala e arma branca. O Kilsen deslocou até o local, providenciou a remoção para o ML, mas pelo estado que já estava o corpo, não foi possível. O que ele fez foi tentar descobrir os familiares dessa vítima, que ou foi morta no local ou desovada lá, e descobriu ela ali da rua do Cajueiro, e de lá levaram diretamente para o cemitério do povoado Água Branca, ali próximo ao Ouro também. Lá fizeram o sepultamento do corpo, e o Kilsen amanhã, a nossa equipe de jornalismo vai procurar o Kilsen para saber mais informações sobre este achado na manhã deste domingo, ali na região do Ouro. São as ocorrências que mais chamaram a atenção neste dia de domingo, registradas aqui no plantão central do 1º Distrito. Tá bom? Então tá aí. Relato a você deste domingo, final de semana, na cidade de Castilho, nós vamos ficando por aqui com o apoio técnico de Adilson Carvalho. Sonolento, doido para comer um bolo. As imagens e edições de Gilson Rangel, já está melhor, Gilson? Muito bem. Paulo Rogério contando tudo para você o que acontece no submundo do crime, aqui na cidade de Castilho. Eu volto com vocês aí nos estúdios. Continue ligado, tem mais informações.